Esta reunião tem como objetivo anunciar o meu noivado com Isabela. Não me diz que as crianças têm alguma coisa a ver com o que aconteceu com a Isabela. Bom, eu não tenho certeza, tomara que não, mas que bom, né? Que eu despertei o seu cérebro assim, né? Bem inteligente. Você está bem, Isabela? Não. Olha, esses arrotos devem ter sido de nervoso, né? Ai, não sei, mas foi muito mal educado ficar... Ai, que horror. Olha, eu vou te trazer um chazinho quente e um pedacinho de pão para acabar logo com esses gases que você tem. Muito bem, voltando ao objetivo de hoje à noite... Isabela... Você quer... Ser minha esposa? Ai, sim, Fernando. Sim, 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 sim. Eu quero... Vem cá, você já percebeu que esse é o meu papo? Claro que eu percebi. Então o que você quer, Diego? Te ajudar. Me ajudar? Por quê? Porque você não está bem. Ai, mas como você anda tão perceptível? E pode me dizer, se acabamos de nos conhecer, por que você se importa tanto com a babá dos filhos do seu irmão? Bom, não sei. Simplesmente quero oferecer meu apoio. Ah, que generoso que você é. Me deixa sozinha, por favor. Não. Por favor. Por favor, digo eu. Eu não suporto ver uma mulher chorar. Bom, então dá a volta. Sai daqui, segue em frente. Você não precisa me ver. Sai daqui, por favor. Tá legal, então me diz. Meu irmão e você se beijaram? Ai, eu fico chocada com o homem fofoqueiro. Você só está aqui porque está curioso, não é verdade? Não, não, não. Eu já disse porque eu vim aqui. Olha, se me contar o que está acontecendo, talvez possa desabafar. Eu só acho que você veio aqui porque é fofoqueiro. É só isso. Eu não acredito em você. Acho que só veio aqui porque está curioso para saber como é possível que o Fernando Lascurã tenha beijado a babá. Tá legal, tá legal. Se quiser, vamos falar de outra coisa, tá? Ah, bom. Então, senta aqui. Eu estou muito curiosa para te perguntar algumas coisinhas. Ah, é? Sim. E o que é? Quantas vezes você viu o Fernando nos últimos anos, hein? Eu vi... Quando a Stefania morreu. Tem um ano. Por quê? Mas antes disso. Bom, algumas vezes. Quando eu vim ver os meus sobrinhos. Mas por que só algumas vezes? Porque já se passaram 22 anos. E eu ainda não consegui perdoar. Bom, mas o que que ele fez que você não conseguiu perdoar? Agora você está curiosa. Eu? Curiosa? Não. Você não tem nada a ver com isso. Não. Anda, Diego. Fala logo. Não disfarça, não. Olha, você me conta uma verdade e eu te conto outra. Não, não, não. Assim não vale. Muito obrigada, mas não. Continua falando de você. É, fala de você. Então, vai continuar na curiosidade. Não, 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 não. Espera, espera, espera. Eu vou te contar. Eu vou te contar. Vem cá, vem. Ah, mudou de ideia. Mas olha só, a minha vida é muito chata. O que você quer saber de mim? Então tá. Vamos começar pelo princípio. Ah, que profundo. Sério? Seríssimo. Desde que eu cheguei aqui nessa casa? É. Bom, eu cheguei aqui, né, e o Fernando me contratou como babá. É aí que tá a minha primeira dúvida. Qual? Por quê? Porque eu conheço muito bem o meu irmão. Nós crescemos juntos. E eu achei muito estranho que ele não tenha contratado uma babá com formação, com diploma, ou sei lá o quê. Só quero te lembrar que está falando da minha pessoa. Tá dizendo que eu sou ignorante? Não, não, não. Eu não tô dizendo isso. É o que tá dizendo. Não. Simplesmente, você não estudou pedagogia, não é? Porque eu não faço a unha do pé de ninguém, tá? Digamos que eu estudei na escola da vida. E, olha só, eu cresci numa instituição, porque a minha mãe me deixou lá e as coitadas das freiras que cuidavam da gente falaram, como é que nós vamos ensinar essa pobrezinha? Aí não conseguiram muita coisa, né? Mas, e daí? E aí, pra amar os seus sobrinhos não preciso de nenhum título, eu preciso. E aí, olha só. A dimensão de tu boca, loca me volví Uma tormenta provocaste dentro de meus olhos Quando te vieron frente a mim Dejame roubar teu coração, eu te regalo o meu Préstale tus alas ao amor, para volar comigo Dejame uma mañana, cada dia de la semana En donde sempre despertemos tu e eu Mi coração é teu e eu, porque já somos tu e eu E desde agora é teu e eu, porque já somos Como só tu tendrás, meu coração Ana quer deixar de ser dançarina e se dedicar 100% aos sete anjinhos Mas essa tarefa não vai ser nada fácil E você confere de segunda a sexta tudo o que essa galerinha vai aprontar Meu coração é teu Ela está de volta Em breve Deja-me roubar teu coração E por que você está aqui e não está na festa, Ana? Ah, porque eu vim retocar um pouquinho a minha maquiagem porque eu estou com alergia outra vez E como estão as coisas por lá, coração? O meu pai deu um anel para a Isabela e pediu para ela casar com ele Mas não tirou a mão dela E para que ele ia querer? E quando é que o meu papai vai se casar com ela? Não sei, anjinho Ah, e que bom que você veio porque eu queria perguntar o que fizeram com a Isabela, hein? Nada Nada? O seu nariz vai crescer Colocaram uma coisa no copo dela Me conta Gastropop Gastropop? Colocaram um gastropop Isso aí não é aquele negócio que faz boas Eu sei, amiga É por isso que ela estava rotando que nem uma porca Coitada Que horror Isso foi maravilhoso Não, não, não foi maravilhoso, não Foi muito errado Eu vou falar com a Lisa, com o Sebastião e com os gêmeos Porque isso não se faz, queridinha Olha, olha para mim Isso não se faz Não Ah, então a Ana e você são amigas Somos como irmãs Como irmãs? Ai O que foi? Eu e a minha boca grande Por quê? Isso parece a história sem fim Ah, todo mundo me diz a mesma coisa Pois é, porque você chegou quando eu já tinha começado a história O negócio é que... Diego, eu vou te pedir um favor Não conta nada para o Fernando Ué, por quê? Ah, porque... Porque eu... Eu não quero que conte que a Ana e eu somos amigas, porque... Mas o que isso tem a ver? Ah, não vai me dizer Que é uma história muito longa para se contar Porque os seus segredos estão seguros comigo Tá bem? Obrigada Obrigada Eu não sei porquê, mas eu gostei de você Ah, é? É Mas isso é muito bom Me conta mais Quantos anos você tinha? O que foi? Por que esses olhos de fogo? O seu amor... A ama da Isabela está dando em cima do meu namorado Essa mulher não está perdendo tempo, hein? Só que ninguém pedala na minha bicicleta O bom é que vamos ser praticamente parentes, Nikuri Posso te chamar de Nikuri, né? Sim, 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 senhora Vamos ser com sogros Com sogros? A senhora não é a ama da Isabela? É A senhora não acha que está muito perto do meu namorado? Solzinho Ele é seu namorado? É Mas podia ser seu avô Escuta, aí não, não é? Vai devagar Escuta aqui Isso não é da sua conta Escuta, garotinha Não me fale nesse tom Porque não somos iguais Olha aqui, minha senhora Eu falo como eu quiser Porque a senhora está me desrespeitando Calma, você acalme sozinho É melhor nós irmos, sim? Está muito claro Porque você está com um homem muito mais velho Não dê ouvidos, meu amor É pela grana, né? Senhora Mas o que é isso? O que é que é isso? Não, não, não Eu não sou interesseira Igual a sua filha A sua filhada Ou sei lá o que ela é sua Papai Papai Perdão O que foi? Não comece com as suas vulgaridades, Jennifer Olha aqui, não fui eu que comecei a Isabela Mas a sua ama Você sabe o que eu acho? Para mim ela é sua mãe Jennifer E você chama ela de ama Porque te dá vergonha Sozinho É, tal mãe, tal filha Eu vou te ensinar o que é vergonha, bobola Não, não, não Vem cá Não, não Vem cá Não, não Sozinho Tá bom Só você já conhece Calma Que você Segura Olha com isso O que é Chega Ajuda 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 Segura Ajuda Ajuda Ela te machucou Ela te machucou Ela me bateu Ela me bateu Jennifer Para com isso Precisamos conversar Vamos embora Vamos embora Você está fazendo isso Vem, vem comigo Vem Não tem nada para dizer, Isabelzinha Não me chama de Isabelzinha Ai, por favor Por que me apresentar como sua ama? Isso Deus não perdoa Ah, tá E você? Brigando, feito uma feirante com aquela desclassificada Você não pode se controlar, não é? Mas como? Tinha que aflorar a sua vulgaridade, a sua idiotice Você é uma vulgar Antes de tudo, eu sou sua mãe e você me respeita E não é minha culpa que eu seja tão boba Tão comum Tão vulgar Eu não tive as oportunidades que você teve, Isabela O que foi? Toda a herança do seu pai Acabou nos seus estudos, nos seus doutorados Então agora vai me jogar isso na cara? Mas é claro Por que você acha que estamos assim? Abaixa essa voz Não, Isabela Que fique claro Que estamos na ruína Porque você teve uma educação Pra você ser fina e elegante Pra que você pudesse se casar com um milionário E você sabe o que? A partir desse momento Você vai me apresentar pelo que eu sou Sua mãe E não vou aguentar mais uma de suas humilhações Ouviu, garota? Isabela Eu também quero que você me explique sobre a sua ama Tá, tá bom Tá bom Na verdade Ela é minha mãe E por que mentiu? Ai, não, não, não Não é isso Fernando, não Ela foi quem me pediu Pra dizer que era a ama Porque Ah, coitada, meu amor Ficou com medo de que você a rejeitasse Rejeitá-la? Nunca Nem eu Nem minha família Por que faríamos isso? Mas Mas pela origem dela Ai, meu amor Muito obrigada Por ter comprovado A sua nobreza O seu cavalheirismo Eu te amo por isso É tanto poder Que a inveja trava Hoje eu tô tão gostosa Que eu até me pegava A bunda balança Rebora e não para Avisa lá que hoje eu volto Da manhã pra casa Ela não é mais princesa E tá cheia de opção Uma Barbie tá diferente Ela só quer catucadão Vai, vai Só catucadão Só quer, só catucadão Só catucadão E aí, cara O que achou? Aí, você ainda tem muito Que aprender, hein Ah, eu sou muito ruim Não, faz falta Você tem que ter ritmo no sangue Dá pra entender? Tem que sentir a música por dentro Mas Quer saber? Você tem que continuar tentando Aí, você tem celular, não tem? Ah, tenho, claro, claro Então, o que você acha De a gente trocar os números? E quando eu sair pra dançar Eu te chamo Tá bom, tá bom, tá Sebastião Aí, seus irmãos chegaram São seus irmãos, né? Ah, são Sebastião, o que tá fazendo aqui? Ei, ei Aqui Essas tatuagens são de verdade? Ou são aquelas que vêm nos biscoitos? Não, clones Não são aquelas tatuagens de biscoito Ah, vamos Rápido Erasmus e Luiz estão nos esperando Vamos Vem logo Tá bom Muito obrigado, hein Ô, Sebastião A gente se vê Vamos Ela não é mais princesa E tá cheia de opção A Barbie tá diferente Bom dia, senhorita Isabela Bom dia Com licença Bom dia, meu amor Oi, como vai? Viu como o mercado acordou? Fernando, eu queria perguntar se está de acordo que nos casemos em três semanas Eu acho que você foi feita pro show business Bom, a verdade é que eu já tô... Você é como dizem os gringos Como eles dizem? Supernatural Ah, mas a supernatural tem muita coisa pra fazer Teve a sua oportunidade, mas tudo bem, eu vou fazer uma pose bem bonita Tira, tira, tira uma foto, vai Vai Gostou? Gostei muito Ah, que lindo Ótimo Quer saber? Com menos roupa, seria melhor Sorte sua ser um lascuran, senão eu dar um soco no seu queixo, meu filho Ai, não Não Lamento informá-la de que o resultado da análise patológica da biópsia É... pode falar sem dar muita volta, por favor Eu tenho câncer, não é? Infelizmente sim, senhorita Está com... Câncer sérvico uterino Oi, Fanny Oi Eu vou entrar, tá? Está falando com o Japão, senhorita Ah, tá, então espero aqui O seu pai já contou? Contou o quê? Vamos nos casar em três semanas Com licença, eu cheguei aqui primeiro Eu cheguei aqui primeiro Pode entrar, por favor Obrigada Olha, Briana Eu não sei se posso esquecer ela tão fácil Mas... mas eu adoro você, Nando Nando Ai, Belinda Já tem os resultados da biópsia e do ultrassom O ginecologista me falou que talvez eu possa me curar fazendo a quimioterapia Desculpe, senhorita Olha, eu vou ser franco A quimioterapia pode ser uma opção Mas nesses casos é melhor interferir cirurgicamente Para tirar o tumor? O mais recomendável é extrair o útero em sua totalidade E aí, o mais recomendável é extrair o útero em sua totalidade E aí, por favor, eu não quero ficar sozinha Espera, espera aí Nando, fica comigo, por favor Por favor Eu não quero ficar sozinha Leon A minha mãe morreu Eu não sei o que aconteceu com a Helena Enlouqueceu Quando encontrei com ela no parque Ela disse, não me deixe, eu não quero ficar sozinha Eu não sei, ela estava muito estranha Olha só, Nando Na verdade, a Helena às vezes tem essas crises Assim, bem intensas Ou seja, tem algum problema? Para começar, vive praticamente sozinha O que? Vocês nunca falaram disso? Olha, Fanny, na verdade não A gente não falou disso não Tá bom, mas sobre o que falam então? Sobre o universo e dos Dos buracos negros, da partícula de Higgs Mas Fanny O que houve com os pais dela? Olha só, Nando Please, você tem que ser muito discreto Acontece que o pai dela foi viver na Alemanha Com uma garota de 23 anos E a mãe está sempre em convenções e congressos por aí E desculpa por te dizer, mas A Helena já teve mais de mil namorados Boa noite Boa noite Oi, Jennifer Diego? O que você está fazendo aqui? O meu pai me disse que trabalhava aqui E eu quero falar com você E quem é você, Gatão? Diego Lascurã, as suas ordens Diana, muito prazer Lascurã? É, ele é irmão do Fernando Lascurã Olha só, vamos sair daqui, Diego Tem muito barulho aqui, não dá pra escutar nada Vem, vamos conversar ali atrás É melhor A única A inigualável Ana A Ana É a Ana mesmo que eu estou vendo Não, 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 Diego Não é o que parece Nada nessa vida é o que parece O que você está fazendo aqui? Admirando você Diego, você está me seguindo Me diz o que está fazendo aqui Olha só É melhor você continuar com o seu show Porque o seu público está ficando um pouquinho estranho Não vai embora daqui, fica aí Fica aqui É claro que eu não vou embora Não se mexe Faltam dois dias para o casamento O senhor Dorival mandou ele viajar para o interior E para fazer o que? Ah, minha amiga Foi para fazer uns testes Isso está muito estranho, sabe? Porque fica na fronteira do estado Não sei, não Sim? A senhora mora aqui? Não, eu não Por quê? É que temos uma ordem de despejo Como? Despejo? É aqui que mora o senhor Juan Gutiérrez Pérez? Vamos despejá-lo Não, não, não Calma, calma aí Meu Deus do céu Só me falta cair um raio Me parti em dois É Olha, senhor Acontece que o senhor Johnny não está aqui Está fora da cidade Isso não é problema nosso Vamos fazer nosso trabalho Mas eu estou dizendo que ele não está Será que não tem um bolinho, uma tortinha? Não seja um malvado Se eu estou morrendo de fome Não, não O chefe não autorezou te dar nada para comer Pois é, mas não façam isso comigo A gente, a gente se conhece, não é? A gente se conhece há muito tempo Vocês, vocês não vão me deixar morrer de fome Tudo bem Vou comprar alguma coisa Mas se você tentar alguma estupidez O Nelson aqui vai te desmaixar Você entendeu, não é, Johnny? Tá bom, tá bom Tarcísio? Sim Pensei, né? O que? Você mudou, hein, meu filho? Então, se tivesse ficado em outro emprego Não de capanga, de... Tá mudando a sua personalidade, cara Tá errado o que você está fazendo Aliás, o que você está fazendo aqui? Ah, eu estou verificando umas coisas Isso é do seu Dorival? É, não Na verdade, isso aqui é alugado Eles usam para guardar algumas coisas que não servem Ah, Lu Você deveria se dar conta de que... Ai, que droga Ana Ana Se quiser, podemos cuidar disso no Chicago Cuidar disso no Chicago o quê? Você é bipolar, por acaso? Eu estou dizendo, meu filho Que desde que você virou guarda-costas do seu Dorival Você ficou meio... Ah, isso foi um tiro? Não, não Isso são barulhos aí Não tem ninguém aí dentro Peraí, mas você está dizendo isso Foi um tiro, sim Não, não é nada disso Imagina, que tiro Vamos lá para o Chicago Que eu cuido disso Não, eu não vou nada para Chicago com você, não Me dá licença Era melhor ter ficado de garçom Tinha mais dignidade, sabia? O que você fez, seu estúpido? O que vamos dizer para o patrão? Ana O que foi? O meu pai não sabe que você trabalha na Chicago Eu já te disse que não, Diego Então, ele não sabe que a Jennifer e você são amigas É que ele acha que a gente se tornou uma amiga Porque o seu pai me deu o telefone dela Porque ele me pediu para eu falar com ela Para não... Depois eu te explico melhor Eu vou lá Ana O que? Eu desejo Que pelo pouco tempo que te resta de vida Não faça mais isso Porque embora seja um masculino Na próxima Eu vou me defender Eu sei lutar Tira o olho Oi, olá Olá Ah, não Ah, eu não acredito que ainda existe esse creme para espinhas Como ainda? Eu usava ele Digamos que eu usava muito Eu tinha todas as espinhas do mundo Não acredito Eu me sentia horrível Você? Horrendo, horrorosa E o pior de tudo era que minhas amigas já eram desenvolvidas E eu? Eu não tinha nada por aqui, nada por ali Corpo de menina, dentes tortos Meu peito era uma bolinha de gude Horrendo Mas você é muito bonita Não, não acredito É verdade, você vai ver Estou dizendo que não Eu sempre guardo uma foto minha de quando eu tinha 14 anos E por que você guarda? Para me lembrar de como eu era E rir do tanto que eu mudei de lá para cá Olha Não pode ser Essa é você mesmo? Sem tirar nem pôr Era... Era... Horrível Horrível, não é verdade? Sim Ela está rindo Feito uma bruxa Não, parceiro Temos que informar isso Vamos, parceiro Eu vou buscar o seu pai Ai, os pequenininhos Tão bonitinhos Oi, pequenina Como vai? Bem, obrigada Tá, a gente se vê depois Coisinhas de Deus Então agora eu vou ser amiga da bruxa, né? Nós conversamos um pouco O que tem de errado? Sua, traidora Você não pode falar com o inimigo Por que não? Porque ela é má Não sabemos se ela é má Vocês nem conhecem ela e a odeiam Por que não dão uma chance? Afinal de contas, ela vai ser esposa do papai e vai morar aqui em casa O que tem de errado em ser legal com ela? Tudo! Falta um dia para o casamento Doutor, como foram as análises? Quanto ao vírus do papiloma humano, vamos continuar com o tratamento Mas também tem uma excelente notícia É? É verdade? Finalmente Nessas últimas semanas o câncer entrou numa fase de remissão Bendito seja Deus Não entendi, o que é remissão? Que não tem mais câncer, Jane Amor É verdade? Não tem mais câncer, sozinho Obrigada, meu Deus, obrigada Oi, esse Bruno que não atende Tô indo! Sim? Olá Olá Sim, entre A belíssima surtuda deve ser a senhorita Eu trouxe o seu vestido de noiva Vamos! Não Não, 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 garota Que isso? Anda, vai logo Ninguém vai se dar conta Uma espiadinha não vai tirar pedaço Isso arranca tudo, querida Você nunca tem nenhum problema e leva uma vida tão fácil, né? E a vida não deveria ser assim? Vai Eu tô te avisando Anda, rápido Vai Nossa Uau Que vestidão Ele é lindo Ela vai ficar bonitona Obrigada Tudo bem É melhor eu te deixar sozinha Qualquer coisa é só dar um grito Ah, tá Como se você aparecesse quando eu te chamo, né? Fanny? Peraí, Fanny Olá Papai Ah, baixinho Como é que você tá, hein? O que que é isso? Eu sei que tá sendo muito difícil, Leon Mas não temos lugar pra ficar E mesmo depois de tudo Nós ainda somos casados E aí, você vai pra igreja, Ana? Se eu não for, as crianças não vão, Fernando É verdade Ana Eu lamento muito Eu também, Fernando Mas o que eu te disse No início é verdade A única coisa que eu quero é que seja feliz O que estão fazendo? Trancamos Ana Trancamos Ana e o papai lá dentro O que foi? Eu não consigo abrir Como não consegue Nós estamos presos E onde você vai, tão bonito? É o casamento do pai da... No casamento do meu chefe Papai, você dormiu no chão? Dormi, baixinho A gente vai viver aqui Posso dormir com você? Claro que pode, filho Mas agora eu tenho que ir, tá? Olha, eu vou deixar isso aqui Pra você desenhar igual ao papai Tá? Aqui, desenha Leon Eu senti saudade Olha, você saiu sem deixar nenhum recado Eu te procurei em todo canto Você até cortou seu celular E agora vem me dizer que sentiu saudade? A minha mãe me levou pros Estados Unidos A gente não... Olha só, depois a gente se fala, tá? Beijo, baixinho Que estúpida, eu fui... Vai, cuidado Calma É, sim, mamãe É, se chama Isabela E trabalha com o meu chefe Que que droga, droga Que que é isso? Espera, mamãe Ah, vamos ver Bebês, crianças O que que vocês estão fazendo, meus jovens? Estamos brincando de fantasmas Opa, o que foi agora? Mamã Manu Ela Ai, presente E vocês, o que estão fazendo? Estamos aqui brincando de piratas De fantasmas, de fantasmas De fantasmas Em que posso ajudá-la? Será que você pode fechar esse vestido, Bruno? Mamãe E fala, papai Não, não falei com você Eu falei com a minha mãe Desculpe, mamãe É que eu estou falando Depois eu ligo Deixa eu ajudar Primeiro eu pego aqui Com as mãos E depois Eu já sei Você cuida para mim, tá? Ai, o que que está vendo, Bruno? Mas é que está, 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 está preso Ai, não Ai Já sei, já sei Acabei de ter uma ideia Vamos pegar uma pinpinça Ai, está bem, combinado Eu já, já volto, parceiro Sim As crianças Sim Sim, quem mais Ia querer que a gente fique junto Nossa, já está ficando muito tarde Ui, tarde, é necessíssimo Pois é, e você ainda nem se trocou Ah, mas se quiser eu troco agora Quer? Não, não Não, não, não Melhor não Não, não O papai vai ficar furioso Alô? Quem fala? Luz Ah, minha luzinha resplandecente Pode me passar para o papai O papai não pode responder Como assim não pode? Está trancado com a Ana O quê? Sim, o papai está no quarto com a Ana Ai, não, não pode ser Não pode ser Nossa, o que foi? Escuta, vamos para a mansão Lascurã Mas nós não vamos para a igreja Agora não Vamos para a casa do Fernando Olha, filha A igreja fica a duas quadras daqui O que a gente vai fazer lá? Escuta, sabe como chegar lá, não é? Sei sim, senhorita Eu estou perguntando Por que vamos para a casa da família Lascurã? Eu vou matar a Ana Ave Maria, Nossa Senhora Crianças, já chega Nós vamos chegar tarde na igreja Me deixem sair O que vamos fazer? Ah, eu avisei O papai vai brigar E vai ser horrível Tá legal, é o seguinte Eu vou ter que arrombar a porta Então saiam de trás Para vocês não se machucarem A porta abre para dentro, papai Então abram vocês Que droga Espere aí, pai Eu vou tirar o banco Eu vou tirar o banco Tá, pode abrir, pai De quem foi a ideia? Depois falamos sobre isso, tá? Vamos, está ficando tarde Ah, meus filhos Então vocês já ouviram o papai Temos que ir para a igreja Mas você vem com a gente, não é? Você prometeu Sim, sim, eu vou Acontece que eu ainda tenho que me arrumar Então vocês vão na frente Que eu vou depois É verdade que você vem? Prometido Vamos embora Vão, corram, corram Vão com o papai Eu vejo vocês na igreja Certo Sim, com certeza Certeza, certeza Onde está o Fernão? Ai Eu te fiz uma pergunta, babai idiota Ué, mulher, ele está na igreja Não, ele não está na igreja Me disseram que estava aqui Trancado com você E claro, como você é aproveitadora e oferecida Certamente queria uma despedida, não é? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Calma Tranquilo o quê? Ai, sim, sim Ficamos presos aqui Ai, eu falei Você é uma idiota Ai, Isabela Meu irmão guarda as garrafas trancadas Mas graças a você, Yolandinha Nós temos uma ótima bebida, não é? Olha, Yolandinha Você não acha que deveríamos ver? Não te interessa, Isabela Isso é besteira Estamos aqui bebendo tranquilos, né? Escuta aqui Quem me contou foi a menina Será que a babá não está precisando de ajuda, hein? Uh, Yolandinha Pelo contrário Quem vai precisar de ajuda É a Isabela Não vou responder Me responde Me responde O que você e o Fernando Fizeram trancados aqui Nós nos despedimos Você é uma cínica Bom, é que tem coisas que Como é que eu te explico? Não dá pra negar o amor que existe Entre o Fernando e eu Olha só a babazinha Ela vai chorar Não me provoca, Isabela Porque não respondo por mim Ah, é? E o que é que você vai fazer? Vou acabar com esse seu sorriso Até você falar direito comigo Vai, vai, vai Vamos com isso Eu sou boa de briga, garota O Fernando vai adorar Me ver chegar na igreja Com os dentes quebrados E finalmente ele vai te mandar embora Que te pode ir na rua De onde você veio Bruxa, você é uma bruxa Você é uma bruxa, sim Vem, vem, pode ir dentro Você é uma bruxa que engravidou Só pra obrigar o Fernando A se casar com você Mas sabe o quê? Por mais que você consiga ser A senhora Lascurã No fundo O Fernando me ama Minha filha Não, lindinha, não Não, não, não Outro tapa Não, não Eu quebro esse seu nome E você entra na igreja Com ela empachada, tá? Ah, para Aí, meninas nervosinhas Desculpem a intromissão Mas todo mundo na igreja Tá desesperado Porque a noiva não chega É melhor ligar pro Fernando Perfeito Eu vou pro meu casamento Com o meu futuro marido Fernando Pensa no que eu disse a você, Ana Pensa bem Essa eu ganhei Não tenha tanta certeza, querida Não tenha tanta certeza Não, não Me solta, me solta Que essa daí vai aprender a me respeitar Calma Me solta, me solta Calma Não, não Eu fui pro meu casamento Eu fui pro meu casamento Eu fui pro meu casamento Quase de mim Eu fui pro meu casamento Por isso, se alguém se opõe a esta união, fale agora o cálice para sempre. Eu, 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 padre, eu me oponho, eu me oponho, padre, eu me oponho. Eu, 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 eu E aí